Oi! Fiz um lindo chá Ai, a roça tá quente Oxi, que isso? Que xícara bugada é essa? Tá, o que a gente vai pegar aqui? Ah, quero pegar o Mordecaiser pra você Claramente eles não querem morrer lá, né? Ai, eu esqueci da Lux Desculpa, não briguem comigo, eu esqueci Ai, ó, o Baker de gelinho Precisa ser três gelinhos Tô com muito medo Não deve ser Sainz de Letalidade Vai tomar um pau pra Mordecaiser se ele for um Sainz de Letalidade O cara sabe que é pezinho, tem outra coisa não Se você quiser meter o louco e fazer uma coisa ruim Mas que pode ser divertida, vai de Ignite e Thunderlord Mas é ruim Seria pela diversão mesmo Ai, ai, ai Nossa! Que que é isso aqui, cara? Sai um de Ignite brabíssimo De gelinho Roubado, achei Não sai um MIA, meu Deus O Sainz tá no mato Vai matar o Grave, certeza Bom, tenta aqui o do... Penta aqui o do Mordecaiser Sai! Não quer muito meu corpinho Caminante do Vazio Uhu, que perigo Ah, vamos parar de brincar com a nossa vida Vamos dar valor à vida Vamos viver Estou a caminho Pode perder tempo só Onde será que está o Jax? Hum, meu Deus Onde será que ele está? Será que tem um Jax aqui? Não sei, hein Ah, meu Deus Um Jax Não, misericórdia Era Brinks Ah Meu Deus Meu Deus Tem um Sainz aqui Ah, meu Deus Meu Pai amado Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Sai, cretino Sai daqui A gente vai ter TP Daqui a 30 segundos Deixa em fase Marginal As vezes não tem como desviar, né Será que é por causa do gelinho? Nossa, o Vingro do gelinho é muito bom Estou muito feliz Porque eu estou achando chato Joga contra Ai Quer dizer que é bom A justiça será feita Não sei se ele precisava fazer isso Mas Definitivamente não precisava fazer isso Bom, se o Faker for bot, leva o mid Não acho que ele vai bot Talvez ele vá Mas ele vai ter que fazer um caminho estranho Porque a gente tem o Ard pra toda a jungle Não sei o que o primeiro foi Acho que ele só foi embora Uhu Nossa Mesmo não sendo eu O Veiga tem que admirar É muito legal A vontade de ir Foi legítima Nossa A gente tem que admirar Ué Achei que você fosse o Tire É É bom A justiça Será Ah, eu sabia! Eu não sei! Vá! Nossa, pulado Ah, fuck Se o Veiga era muito bom Ah, parabéns Veiga Se pudesse te honrar, eu te honraria Você é divertido Esse jogo tá divertido Tá um jogo divertido Que não tá fácil O jogo tá puxado Mas tá divertido Porque ninguém foi estompado É isso que é o meu sonho De toda partida de LOL Ai, meu Deus Corre, corre Dá carona Eu pensou se a gente ficasse preso No Tubarão? Que tragédia que ia ser Ainda bem que a gente tem Bardo Cara, e Bardo é muito chato Ah, cara, Bardo é insuportável de jogar contra Olha esse boneco Eu vou matar a cena, já já Ai, ai Que 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 é isso Meu Deus Nice Bombam, bombam Mas eu tô sem mana Nossa, o Veiga tá fazendo MR Com o originalzinho Nossa, que blanquinha chato Puxa, que selou o pulo O Veiga tá vivo ainda Quero muito matar ele Sintam a música Pô, é aqui mesmo Fantasminha, tudo bem? Prazer Sou o bonecão Ah, cara Olha essa cena Moleque é ridícula Dane-se Isso é meu Uh, mata ela Mata 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 Ai, olha Olha esse cretino Só jogando Não quero entrar É um jogo que a gente tá 16 Mas a gente não precisa meter o loco A gente pode meter o loco também Tem essa opção Mas não precisa É um jogo que dá pra jogar botando medo Mas eu acho que só dá pra fazer isso Porque eles tem essa bot lane com C na tank Se tivesse uma dcarry comendo o Mordekaiser e o Graves Talvez eu tivesse mais pressão pra entrar O Graves, o mais importante da build do Graves é que ele foi esperto Ele fez X Drinker Ficou que todo mundo jogou muito bem Honra o Graves Ele trocou a roll e jogou bem